Me dá aqui a Nayara Moura, que está chegando comigo, trazendo aqui informação agora, uma operação policial que investiga uma associação criminosa voltada à prática de crimes. Agora, a informação é que o prejuízo pode passar de um milhão de reais, Nayara. Boa tarde pra você. Pois é, Aloares, boa tarde pra você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, é aquele velho golpe, sabe, do novo número, as pessoas que acabam pegando só fotos de perfil, mas com outro número se faz passar por você e aplica o golpe do Pix. Pede aí um Pix passando, seja por familiares e dessa vez por clientes. Vou explicar como que era essa organização criminosa, atuava aqui no estado de Goiás, mas fazia vítimas no estado de Mato Grosso. Por isso, a operação é uma operação conjunta entre a polícia do Mato Grosso e a polícia aqui do estado de Goiás. Eu vou conversar agora primeiro com o delegado Marcelo Torax, que é o delegado do estado de Mato Grosso, porque a vítima maior ali era uma empresária. E vários clientes dessa empresária caíram nesse golpe do novo número. Como que funcionava? Como que essa quadrilha fazia, delegado? Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, desde o segundo semestre do ano passado, a delegacia Estelionário de Cuiabá recebeu várias informações, dando conta que uma suposta associação criminosa sediada em Goiânia, ela estava atuando contra vítimas de Cuiabá. Pessoas que faziam o itinerário Cuiabá-Goiânia, Goiânia-Cuiabá para compra de mercadorias e transporte de passageiros. Recebidas essas informações, iniciamos algumas diligências de costume e conseguimos identificar um grupo que recebeu dinheiro em suas contas. E com o apoio irrestrito da Polícia Civil de Goiás, nós conseguimos avançar na investigação, localizá-los aqui em Goiânia e região metropolitana. E após algumas outras diligências, na data de hoje, demos cumprimento a medidas cautelares de natureza probatória, busca e apreensões domiciliares. Foram seis mandatos, bem-sucedidos, todos eles. E agora estamos providenciando a oitiva dessas pessoas investigadas, as quais, diante do cenário probatório, estão admitindo a prática nos crimes, dizendo que forneceram suas contas realmente para que fossem utilizadas para movimentações ilícitas. Como que eles aplicavam esse golpe? Porque esse golpe é aquele conhecido que você pega, não sei se eu falei errado ali, né, pro Luares, mas você pega a foto de perfil da pessoa e se passa, né, por um, enfim, por essa pessoa e pede para parentes, amigos. Nesse caso, eles pediam para os clientes e nenhum desconfiou? Isso, exatamente isso. A gente chama esse golpe de perfil falso, o novo número, né? Eles pegam uma foto de perfil da vítima, no caso, uma empresária que fazia esse transporte de passageiros e mercadorias e conseguiram contactar vários fornecedores aqui em Goiânia e clientes lá em Cuiabá. E aí, com isso, se passando por ela através de um ardil, de uma conversa enganosa bem estruturada, conseguiram várias transferências de valores para as contas que eles cooptaram, outras pessoas, os conteiros, né, nessa associação criminosa. E assim foi feito. Então, é difícil, a pessoa tem que confirmar pessoalmente ou através de um contato telefônico normal que a pessoa que fez o contato agora com o novo número se trata realmente do interlocutor de costume. Caso contrário, como nesse caso, eram os golpistas se passando pela empresária e causando um prejuízo ao comércio aqui de Goiânia e a clientes de Cuiabá. Sérgio, delegado, muito obrigada pelas suas informações. Vou conversar agora com o delegado aqui da DEIC de Goiás, que, como eu falei, essa operação foi em conjunto com a polícia do Mato Grosso, junto com a polícia de Goiás, o delegado Leonardo Dias. Muitos desses golpes, a gente sempre falou, né, vocês acham esse perfil. Geralmente, o golpista ou a organização criminosa formada por golpistas, eles atuam num estado para fazer vítimas em outro. Isso para dificultar o trabalho da polícia, mas não adianta, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente. Essa prática criminosa de estar morando em um estado, domiciliado em um estado, e vitimar outras pessoas de outros estados, ela é comum e ela, na intenção desse criminoso, é justamente acreditar, tentar induzir a polícia a não se comunicar uma com a outra, acreditando que as polícias não se comunicam. Nesse caso específico, como ele é um exemplo de várias outras ações, que a Polícia Civil de Goiás mantém intercâmbio com outras forças policiais. E um intercâmbio muito bom é com relação à Polícia Civil do Mato Grosso, que originou na deflagração dessa operação. Agora, já sabem quantas pessoas envolvidas? Porque é uma cadeia, geralmente tem os laranjas, que nem que na maioria das vezes, como disse o delegado Marcelo nesse caso, eles sabiam o que era a conta, para que era a conta. Aí tem aquele que fornece a conta, que é quando o PIX cai, aí tem o que liga, o que pratica o PIX. Já sabe quantas pessoas envolvidas? Então, essa investigação específica, ela é a cargo da Polícia Civil do Mato Grosso, né? Então, ainda é uma investigação em andamento, são pelo menos seis investigados aí, provavelmente com os levantamentos, com a obtenção desses elementos de hoje, vai aumentar em muito esse número. E é importante a gente ressaltar que, na verdade, esse laranja, que é como se fosse um eufemismo, né? Essas pessoas, elas também estão envolvidas na prática criminosa. Elas sabem que a conta vai ser utilizada para recebimento de valores com origem criminosa. Então, elas vão também ser responsabilizadas. Tá certo. Obrigada, viu, delegado, pelas informações. O Luares, como disse o delegado, né? Tem que tomar muito cuidado, se tem um novo número com a foto, tem que confirmar, ligar, tentar confirmar antes de passar qualquer valor. Mesmo que seja alguém muito conhecido, mesmo que você esteja acostumado até mesmo a passar valores para essa pessoa, mas cuidado, todo cuidado é muito pouco diante de tantos golpes que a gente vê por aí e mais golpistas caíram, então, porque a polícia, em conjunto, nessa operação da polícia do Mato Grosso com a de Goiás, conseguiu, então, cercar e encontrar esses golpistas que fizeram vítimas em Cuiabá. O Luares. Obrigado, Nayara. Parabéns às polícias, né? Porque para a sociedade não interessa de onde a polícia ou qual cooperação. Interessa o resultado do trabalho. Parabéns aí por essa parceria.